Bom dia, pessoal Já passou, tá? Depressão Isso aí acontece com todo mundo, principalmente quem tá na estrada Longe de casa, longe da família Longe de tudo Ainda bem que eu tenho vocês aí que me distraem Se não... Já tinha pirado, acho que... Cara, é difícil explicar Só pra quem vive essa vida que pode entender Eu sei que não é normal, assim... Mas todo mundo no fundo tem um... Um sentimento, viu? É muito difícil essa vida aí, pessoal Não é assim... Fácil você ficar aí um pouco o tempo É bonito, é maravilhoso É tudo espetacular, mas... Sabe que você não tem convivência, não tem vivência social Não é fácil não, viu? Mas tá bom Já passou, que nem diz o outro Tá ruim, mas tá bom, né? Acabei de receber uma notícia boa Então vamos mudar o hábito aí, né? Vamos mudar... Mudar a cara Vamos pegar férias Perbendo uns 15 dias, né? Pra poder dar uma... Uma refrescada na cabeça aí Então... Eu acho que essa aqui vai ser... A viagem das férias Então vamos ficar alegre, né? Dia 6 Se Deus quiser, eu vou estar de férias Vamos ver Vamos chegar lá na menina do RH Semana lá Vou conversar com ela Parece que tá tudo certo já Então... Alegria, né? Vou, vou, vou Vou ficar alegre, então Acho que eu vou carregar essa viagem aí Vou descer pro sul E depois eu acho que vou pra casa, né? Aí acho que vai ficar tudo muito bom Desculpa aí, galera Só que... A estrada não é só alegria, não E eu tenho uns momentos de tristeza De solidão também Isso é normal Acontece com todo mundo Mas é... É que nem a página diz É diário de bordo É meu diário É minha vida É o que eu convivo Não dá pra você Disfarçar Sendo alegre todo o tempo Tem uns momentos também de... De perrengue De tristeza De solidão De raiva Eu sou humano, pô Pelo amor de Deus Eu não sou um robô, não Sou humano Então tem esses momentos É... É meu diário É minha vida É o que eu vivo Essa comunidade É o meu diário É a minha vida O que eu faço todo dia O que acontece comigo O que eu reporto Então tem minhas alegrias E tem minhas tristezas, pô Ah Vai lá Vai lá Tá bom Esquece, né Desculpa aí Quem não gostar Também, ó Lamento Mas é o meu diário É a minha vida É o que eu vivo Na estrada Então Fica assim então, galera Mas Vai dar tudo certo Vou pegar as férias aí Voltando com o sangue todo Daí Dá uma curtida em casa Sair um pouco Viver um pouco Aproveitar um pouquinho Fica tudo bom Valeu, galera Desculpa aí, viu Mas é É realmente É o meu registro É a minha vida Todo mundo também Tem esses momentos aí Tá ruim, mas tá bom Que nem diz outros